Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente da IERCE e tenho aqui que confessar que efetivamente tinha aqui uma série de questões para lhe colocar, mas depois da sua intervenção inicial tive que alterar um bocado aqui esta minha orgânica. Sr. Doutora, começou por nos falar aqui em prejuízos para a IERCE decorrentes daquilo a que apelidou cativações. E eu começaria por dizer que é reconhecido por todos que as cativações são um instrumento de gestão e também que a saúde foi preservada em estas cativações e à sua inclusão neste modelo de gestão. Contudo, eu gostaria aqui de recordar que o Tribunal de Contas, numa auditoria que fez, na última que fez, a IERCE, e que concluiu pela existência de desequilíbrios nas contas da IERCE, que são anteriores obviamente à sua presidência, mas a verdade é que lá estava este desequilíbrio de contas e por isso em 2017 no seu relatório o Tribunal de Contas recomendou ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças que tomasse medidas. Mais especificamente, pediu que o Governo promovesse e fizesse um esforço no acompanhamento da gestão da IERCE, até porque desta auditoria do Tribunal de Contas resultavam insuficiências no sistema de controle interno, nomeadamente ao nível financeiro. E, portanto, gostaria de relembrar, obviamente não lhe importando responsabilidades à sua direção, mas a verdade é que isto lá estava e, portanto, é o próprio Tribunal de Contas que em 2017 solicita ao Governo esse esforço de acompanhamento da gestão da IERCE face ao desequilíbrio que registrou. Depois, a senhora professora também associou aqui estas cativações que diz terem sido de 23% a um risco de tal forma na IERCE de falta de recursos que teria estado ou poderia colocar em causa o pagamento de salários. Eu tenho que confessar-lhe que esta sua afirmação é verdadeiramente surpreendente do nosso ponto de vista. E, portanto, eu gostaria de lhe colocar como questão qual é verdadeiramente o peso dos salários da IERCE, dos salários no orçamento da IERCE. E também porque, e não posso deixar de o fazer, de associar aqui também a conclusões que o Tribunal de Contas na altura chegou e que relatavam que as receitas da IERCE eram muito superiores aos custos operacionais e tinham de tal forma excedentes que esses excedentes eram suficientes para financiar a atividade da IERCE durante 4 anos. Parece-me, pois, aqui existir alguma incongruência quando nos fala naquilo a que apelidou de cativações, 23%, e depois isto ter enquadramento nestes excedentes que davam para financiar a atividade da IERCE por 4 anos, uma vez que estamos a falar só relativamente a 2017. E depois também o peso dos salários no orçamento da IERCE, porque também me recorda que esse mesmo relatório chamava a atenção para o facto da IERCE ter um número de dirigentes que seria mais do dobro daquele que existia em qualquer outra entidade reguladora, tendo um dirigente por cada menos 3 trabalhadores. E, portanto, era neste enquadramento que eu gostaria que a Sra. Presidente da IERCE esclarecesse as afirmações que fez. Muito obrigada.